O número de homicídio doloso na região aumentou em agosto. De acordo com dados divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram 34 casos, 12 a mais do que em julho. Cresceu também o índice de roubos. Em agosto foram 1.190, 211 casos a mais comparando com julho deste ano. Em relação ao mesmo período de 2015, o aumento foi de 393 casos. A região continua sendo a mais violenta do interior paulista. E uma loja varejista foi assaltada hoje de manhã no centro de Guaratinguetá. Segundo a polícia, quatro homens armados trancaram funcionários e clientes na cozinha do prédio e fugiram com celulares e aparelhos eletrônicos. Ninguém ficou ferido. Hora da previsão do tempo para amanhã. Na Serra da Mantiqueira, o sábado vai começar com frio de 7 graus em Monteiro Lobato. À tarde, os termômetros atingem 24 graus em São Vento do Safucaí. No Vale do Paraíba, o sol predomina e as máximas ficam mais elevadas. Chegam a 28 graus em São José dos Campos e Pindamonhangaba. Em Cruzeiro, faz 31 graus. No litoral norte, tem calor no fim de semana. 30 graus chega à máxima em Caraguatatuba e Ubatuba neste sábado. Hoje, em Taubaté, o sol apareceu entre nuvens e a temperatura chegou a 29 graus. Amanhã, a nebulosidade aumenta e pode chover à noite. A máxima cai para 27 graus. Em Campos do Jordão, faz sol de manhã e chove à tarde, com máxima de 25 graus. E em São Sebastião, o céu fica encoberto e também pode chover. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Até domingo, o Espaço Cassiano Ricardo, de São José, recebe a maior feira de móveis da região. A entrada é de graça. São diversas opções que vão desde móveis rústicos até novidades no mercado, como este guarda-roupa com uma televisão por dentro. E haja cor para combinar com a cozinha. Tudo no estilo do comprador. E se ele gostar de bilhar, então esta mesa de jantar pode ser a alegria da residência. Já que depois da refeição, é possível jogar uma partida de sinuca com os amigos. Outra tendência na feira são os eletrodomésticos coloridos. E para garantir o produto, ainda dá tempo de visitar a exposição. A feira segue até este domingo, das 2 horas da tarde até as 10 da noite. Segundo o organizador do evento, a Expolar e Decoração espera receber 15 mil pessoas. A pessoa que vier para cá vai encontrar não só produtos variados, como bons preços, do clássico ao moderno. Tudo que ela precisa, ela vai encontrar aqui. Você tem desde o tapete, móveis, decorações e até eletrodomésticos com até 50% de desconto. Hora das opções para o seu fim de semana na nossa Agenda Cultural. Hoje tem muito sertanejo em Caçapava com a dupla Jorge e Matheus a partir das 11 da noite na Estância Nativa. Os ingressos custam a partir de 40 reais. Amanhã será a vez do cantor Tiaguinho subir ao palco da Casa de Shows e animar o público. Também às 11 da noite. Ingressos também a partir de 40 reais. Em São José dos Campos, neste sábado, tem MPB com Felipe Cato, no Sesc. A apresentação começa às 8 da noite. O ingresso custa 9 reais. Amanhã tem o lançamento oficial do coro Meninas Cantoras de Campos do Jordão. Será às 7 da noite no Hotel Toriba, na Estância Turística. Participam 17 garotas com idades entre 11 e 16 anos. No repertório de lançamento terá canções africanas, maracatu, bossa nova e música clássica e erudita. Imperdível, hein? Em Taubaté, no domingo, a Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo se apresenta às 7 da noite no Teatro Metrópole. Entrada de graça e os ingressos podem ser retirados na bilheteria a partir da 1 da tarde. Em Ilha Bela, neste fim de semana, tem Festival Internacional de Música Latina. No domingo, às 11 da noite, ao Seu Valença, encerra o evento com um show na Vila. E o melhor, aberto ao público. E amanhã tem a segunda edição do Circuito Bande Saúde em São José, com atividades para a família inteira, hein? O evento começa às 9 e meia da manhã na loja Decathlon. E é de graça. A seguir, o Jornal da Bande. Boa noite pra você. Boa noite, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.